Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência e hoje eu vou começar uma série de encontros com temas e o tema central é perdidos e achados. Eu vou trazer algumas reflexões sobre coisas que a gente, de repente, acredita que está perdido, às vezes a gente acha, depois às vezes a gente perde de novo e fica assim, ou ao longo da vida eu estava perdido e vai se achando. Então vamos trabalhar um pouco com essa ideia, né? O que está perdido, o que está achado, o que eu ainda não encontrei. E hoje eu vou trazer sobre onde está a alegria, né? Alegria é essa palavra que nos remete a coisas maravilhosas, né? É um sentimento que a gente já experimentou, a gente deseja sentir, né? A gente deseja para o outro, né? Quando a gente, a pessoa faz aniversário ou a gente vai desejar alguma coisa, a gente deseja alegria, né? Para a pessoa, a gente vê muito claramente nas crianças, né? Brincando no dia a dia ali, alegria. Então é uma coisa desejável, né? E a gente busca alegria de alguma forma, mesmo que às vezes umas vias meio esquisitas que parece que a gente acaba arranjando uma certa confusão, buscando essa alegria. A gente tem esse caminho, né? De buscar essa alegria. Mas onde está a alegria, né? Onde está? É uma pergunta que eu vejo que muitas pessoas têm feito essa pergunta hoje em dia, porque situações muito difíceis, muito desafiadoras, a gente vai lá e pergunta Cara, onde está a minha alegria, né? Às vezes a gente passa por situações que demoram um pouco, fases na vida, né? Períodos que às vezes são mais longos e parece que a alegria foi embora, nunca mais voltou ou nunca mais vai voltar, né? E aí onde que a gente encontra, né? Está perdida? Ficou lá atrás? De onde veio essa alegria? Essa alegria, ela está dentro da gente, né? Eu, vou contar aqui um pouquinho de mim, né? Eu sempre me considerei uma pessoa que tinha alegria, mas desde criança assim, era uma coisa contida, estava feliz, estava tudo bem, não era uma coisa que... Algumas pessoas estão mais extrovertidas, que cantam, que dançam, que falam, né? Que manifestam isso de forma muito clara. Eu sempre fui muito contida, muito na minha. Uma alegria, muitas vezes, mais reservada, né? Na minha jovem fase adulta, onde eu já trabalhava com aquilo que eu queria, já estudava, né? As coisas que eu gostava, fazia, tomava o rumo mais direcionado daquilo que eu queria. Eu consigo olhar para esse momento, esse passado, né? Naquele lugar, nossa, tinha realmente uma alegria, uma coisa dentro de mim, mas eu não sei se, eu não consigo ver que eu ficasse exalando essa alegria, apesar das pessoas dizerem, ah, você é alegre, eu tenho um brilho, tem isso, tem aquilo. Mas, algumas vezes, eu ficava assim, gente, mas... Eu vejo as pessoas tão alegres, tão felizes, tão exuberantes, e eu, nossa, eu fico mais séria. Então, às vezes, a gente ainda se cobra essa coisa da alegria, né? Ou, então, a gente vê o outro e fala assim, eu nunca vou chegar nesse lugar. Né? Ai, a pessoa... Ou, então, a pessoa é alegre demais, me irrita, né? Incomoda. São jeitos, são formas de se manifestar. Tem pessoas que são mais contidas, são pessoas que são mais abertas, expansivas, né? Então, você pode estar sentindo alegria, tá se sentindo bem, tá muito alegre, mas tá tranquila, né? Não tá cantando, não tá dançando, não tá falando com todo mundo, isso é uma forma de ser, né? A outra coisa é você achar que não tem alegria, não sente, não... E perder essa conexão, esse registro de, nossa, eu não tenho tanto assim, Eu não tive, eu não sou assim, então, às vezes eu ficava olhando, nossa, eu não tenho essa alegria toda, né? Depois eu vejo que tinha de um outro jeito, né? A forma de expressar não é exatamente só aquilo que você sente, né? Eu falei um pouco disso num vídeo que tem aqui nesse canal, que eu fiz há um tempo atrás, que fala do coração, na medicina chinesa, nas emoções, e se você quiser dar uma olhada lá, vai aqui no canal, na playlist, dá uma olhada sobre o coração, os órgãos e suas emoções, E aí, na medicina chinesa, a gente fala que o coração, ele é responsável por essa emoção, né? E a gente fala de todo um contexto, né? Dessa manifestação de alegria, né? De como é, de como isso pode ser trabalhado, enfim, nesse vídeo. Mas hoje, eu trago aqui essa reflexão, né? De quando nós passamos por momentos desafiadores, ou temos questões, assim, bem específicas, que a gente olha e fala assim, mas não estou achando essa alegria, não sei onde está. Bom, onde eu vou encontrar isso? A gente tem hormônios, né? São produzidos no nosso corpo, são liberados, que são, a gente chama de hormônios da alegria, da felicidade, né? Eles têm funções imprescindíveis na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso funcionamento, e aí, isso é uma questão fisiológica, né? Que vão nos proporcionar essa alegria, o bem-estar, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, a gente vai liberar endorfina, né? A gente vai lá, faz uma caminhada, faz uma malhação, faz até mesmo uma brincadeira que a gente se movimenta, a gente libera a endorfina, né? Essa endorfina, ela tem a função de nos liberar da dor, da dor do movimento, da dor física. Quando a gente faz exercício, às vezes, excessivamente, ou de forma não orientada, dependendo do que for, a gente sente dor muscular, né? Então, essa endorfina, ela vai sendo liberada para a gente poder continuar. Ou até o próprio desgaste, você está fazendo um exercício forte, você está nadando, você está fazendo uma aula, aí o professor vai lá, vamos lá, não sei o que, força mais um pouco, puxa mais, vamos lá, galera, não sei o que. E aí, às vezes, o corpo fica, ai não, ai não vou conseguir, ai tá difícil, não consigo respirar, aquelas, aquele, até mesmo adaptação, quando a gente não está ainda acostumado, a gente começa uma atividade física nova, o corpo precisa se adaptar. Então, ele vai liberar esses hormônios para que a gente possa sentir bem-estar, né? Diminuir essas dores, esse desconforto. E essa endorfina, quando é liberada, depois que a gente acaba o exercício, quando a gente acaba uma aula de dança, né? Uma atividade que a gente acha divertida, uma brincadeira até com criança, com os amigos, a gente está se sentindo super bem. Esse hormônio vai sendo liberado para isso, né? Para evitar a dor, né? Para tirar o desconforto, né? Que pode acontecer ali, dependendo do caso. Ou, e até mesmo, a gente vai recebendo, né? Desse bem-estar, e aí é o que faz a gente querer voltar também, né? Nossa, me senti tão bem, nossa, depois, para ir, não é bem assim também? Às vezes, a gente vai, ai, eu, sei lá, vou na academia, vou na aula disso, na aula daquele, ai, que preguiça. Aí, depois que faz lá, ai, tão bom, é tão bom. Eu tenho que lembrar que é bom, né? Para voltar lá, no dia seguinte, na próxima aula. E esse bem-estar é causado por esse hormônio, né? Então, a gente vai encontrar, né? Esse bem-estar, essa alegria dentro de nós, através dessa produção desse hormônio que tem no nosso corpo, né? A gente também libera um hormônio chamado ocitocina, que é o, a gente chama de, é o hormônio do amor, né? É o hormônio que, assim, traz calma, segurança, tranquilidade. Ele é liberado, inclusive, esse hormônio, quando a mulher está em trabalho de parto, para aumentar a contração, né? No momento do parto, tudo encaixa de, nem antes e depois, na hora certa ali, na hora que tem que ser. E para aumentar a lactação, para ajudar a produção do leite materno, para a mãe poder aumentar o bebê assim que o bebê nasce. Então, já começa ali na própria contração, esse hormônio vai sendo, ali ajuda na contração e também já na produção do leite. Então, é muito maravilhoso nisso, né? Essa coisa que eu acho incrível, perfeita. Esses hormônios que vão nos dando esse, essas condições do corpo funcionar de coisas que a gente nem sabe que existem, né? E nos proporcionar esse bem-estar, né? O hormônio do amor, né? É por isso que você vai, também, quando você está amamentando ali a criança, não tem ato, né? Enfim, tem. Mas, enfim, tem muitos outros, mas é um ato muito de amor, de muito lindo, é um prazer imenso de você estar me amamentando, você estar cuidando. Tem a ver com a própria atividade sexual também, onde se tem prazer, né? Fala do prazer. Então, a gente tem isso, essa produção desse hormônio no nosso corpo, né? Que vai trazer esse bem-estar. E a gente vai, a gente se sente calmo, seguro, a partir desse, dessa, dessa, desse encontro ali, desses, desses, dessas substâncias químicas ali que a gente fez e produziu, né? Então, vai vendo que a gente está, a gente tem essa farmácia, né? Que eu ouvi dizer, esses medicamentos ali, a gente tem isso dentro da gente. Então, é a gente ir encontrando, a gente ir acessando essas substâncias, né? Que é essa, essas coisas que vão nos propiciar sentir tudo isso. É, a própria dopamina, né? Que a gente vai, quando a gente, é aquela sensação de recompensa, é, a gente, ou come alguma coisa, ou se sente muito bem, alguma situação que a gente faz alguma coisa e se sente ótimo, a gente se sente recompensado. Então, a gente libera esse, esse hormônio, que traz um bem-estar danado. Aí, tem, tem substâncias, até, que são drogas, né? Que a gente chama de drogas, que são, que vão trazer esse efeito, né? E aí, as pessoas até se ficam viciadas nisso, porque tem um bem-estar danado. Existem, claro, pessoas que tem, podem ter alguma questão fisiológica, que tem alguma deficiência de produção de um desses hormônios, aí, é o caso da pessoa procurar um médico, avaliar, ver, né, dosagem de hormônios, para saber se tem alguma questão, não vou entrar nisso, porque eu não sou médica, né? Não tenho como avaliar aqui, mas o que eu estou falando, o que eu estou trazendo, claro, para a gente, assim, ter bastante clareza, é que nós temos isso no nosso corpo. A gente produz, numa situação normal, funcionando tudo direitinho, a gente produz tudo isso, né? dentro do nosso corpo. E essas substâncias vão trazer bem-estar, vão trazer alegria, né? Vão equilibrar essas situações de desconforto, de mal-estar, então a gente vai acessar isso, né? São mecanismos que dão o gatilho ali para produzir, para liberar no nosso corpo isso, tá? O que a gente precisa fazer, então, para acessar isso, né? Várias coisas que a gente, no fundo, no fundo, já sabe, mas muitas vezes não faz, porque o dia a dia é complicado, porque a rotina é desgastante, porque as situações são muito desafiadoras, e aí tem também hormônio do estresse, que a gente chama, que é o cortisol, que faz com que a gente acione ali situações de atenção plena, né? De estressar no sentido de botar atenção, botar foco, tomar uma atitude, resolver alguma coisa, toma um susto, então você fica atenta, é, uma situação de risco, de perigo, você fica ali para você tomar atitude, você precisa estar atento, você precisa agir, você precisa correr, acionar teus mecanismos, aí vai trabalhar circulação sanguínea, vai para as extremidades, tudo isso vai funcionar, também a nosso favor, para atuar, mas, quando a gente fica em estado de estresse o tempo todo, a gente vai desgastando o nosso organismo, né? A gente, ou uma, as duas vias não vão funcionar juntas, né? Se você, não vai liberar um hormônio que te deixa ligado, é, em situação de alerta, e o outro, ao mesmo tempo, que te relaxa, que te taxe paz, calma, segurança, não, ou um ou outro, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente vive situações pontuais ali, mas aquelas situações, elas se propagam, às vezes, um dia, duas semanas, meses, anos, e parece louco, mas é real, a gente, situações de, ah, o trabalho, aquele trabalho é de um desgastante, todo dia eu vou para lá, parece que eu saio de casa, eu tenho que, eu não aguento, eu passo mal para ir trabalhar, eu já só de pensar que vai chegar segunda-feira, domingo já é um problema, tem muita gente que tem essa coisa do síndrome do domingo, né? Que é, não aguenta ir trabalhar, já fica com palpitação, insônia, por quê? É um nível de estresse muito alto, mas é durante muito tempo, às vezes anos, né? E aí, como você vai acessar, esse bem-estar, essa alegria, né? É, até foi complicado. Então, a gente precisa olhar para esses momentos, avaliar e ver como tirar essas situações de alerta o tempo todo, ou, ou, por exemplo, uma situação de pesar, de perda, né? De tristeza, de angústia, às vezes a situação, ela mesmo, já não acontece mais, ela já existiu, pontualmente ali aconteceu um evento, né? e a gente tem um tempo para viver aquilo ali, elaborar, né? E ir lidando com aqueles sentimentos todos, e isso é o caminho normal. Agora, o quanto a gente propaga aquilo, né? O quanto a gente se permite esticar isso durante, sei lá, quanto tempo na nossa vida. A gente vai deixando aquilo acontecer, a gente vai deixando, a gente não vai olhando, não vai ficando atento, não vai ressignificando, e aí a gente vai, aquela coisa vai tomando conta. Então, as outras coisas não vão entrar no lugar, né? Situações, às vezes, conflitos familiares, mãe, filho, pai, marido, enfim, mãe, enfim, todas as formas de relações, né? A gente falou aqui do trabalho. Você pode se perpetuar a vida inteira, né? Ah, mas eu tenho uma pessoa desafiadora na minha vida, não sei o que. E como eu posso olhar pra isso, avaliar? Eu preciso de ajuda? Eu preciso de alguém que me oriente, me ajude a seguir por um caminho? Ok, então vamos procurar, né? Agora, o que não pode é a gente se permanecer, a gente deixar aquilo perpetuar, né? Durante tanto tempo, porque aquilo vai causando, vai fazendo lesão no nosso sistema emocional, no nosso sistema físico, no nosso corpo, né? E a gente tem várias formas de acessar esse bem-estar. Uma delas que é muito simples é descansar. Quantos de nós dormem pouco? Descansa pouco. Uma coisa é dizer, ah, eu preciso de tantas horas pra dormir, ok. Ah, eu durmo pouco, mas eu tô bem, eu me sinto super bem, eu não fico sonolento durante o dia, eu sou ativo, meu corpo funciona bem, é... ok. Agora, ah, eu fico acordar até tarde, eu trabalho até tarde, depois eu tenho que acordar cedo, não sei o que, ok, um dia ou outro, mas você não repõe, o corpo tá te pedindo e você não consegue ir lá dormir, né? Você não consegue descansar, eu comigo, eu, comigo acontece isso, até por conta do fuso horário, eu, às vezes, fico muitas vezes acordada até mais tarde, e aí eu me organizo, tem dia que eu já falo, ó, não me acordem, e aí, a vida acontece, eu tô dormindo, né? Eu preciso dormir, eu preciso repor, descansar, meu corpo pede, eu reponho, tem dia que tá ótimo, eu não tenho problema pra acordar, normalmente, mas eu posso voltar a dormir depois, em algum momento, eu me programo, já que eu fiquei até tão tarde, então eu vou me organizar pra esse dia, mudar a agenda, me organizar pra descansar, então, é, cada um vai fazer do seu jeito, ah, mas dizem que são tantas horas seguidas de sono, ok, pode ser pra uma pessoa, pra outra não, mas se isso é bom pra você, se funciona pra você, tudo bem, se não funciona, você faz o melhor, que você pode se sentir descansado, o descanso, né, um sono, é, restaurador, ele é imprescindível, né, pra esse bem-estar, pra produção desses hormônios, e outros hormônios, né, também, não só esses, é, condições, né, pra ir dormir, a pessoa bota, dorme com luz acesa, muito barulho, não sei o que, isso também interfere, então, a gente fazer um lugar, um cuidado do ambiente, deixar o ambiente mais agradável pra dormir, mais escuro, é, mais silencioso, deixar o celular do lado, o telemóvel, né, de lado, num cantinho, tira um pouco antes, é, escolha o que vai ver, de repente, a pessoa gosta de assistir televisão, é, coisas mais tranquilas, isso interfere no nosso sono, e interfere na qualidade da produção, desses hormônios, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, é, se você fica cansado, você não fica feliz, né, você pode ver pelas crianças, tá cansado, nossa, arranja confusão, mas é uma confusão, a gente aqui em casa até já viu, ó, tá chegando a hora, e as vezes acordam, dormem mal, enfim, dormem, acordam cedo, só, perdem alguma coisa no meio da noite, nem, se a gente vê que a criança, teve alguma interferência durante a noite, acordou pra fazer xixi, ou sei lá, teve um sonho, e acordou, é, e tem que acordar naquele horário, pra ir pra escola, você pode ver que, pode acontecer alguma alteração durante o dia, por quê? Porque ela não burra mil o suficiente, ela não descansa o suficiente, aí começa, ai, enfim, tudo encrenca, tudo reclama, e vai, cada criança de um jeito, óbvio, mas a gente já reconhece, né, e nós somos igual, nós somos do mesmo jeito, né, tem uma hora que você tá cansada, não fala nem comigo, porque eu tô muito cansada, então, descansar é imprescindível, pra gente acessar essa alegria, esse bem-estar, né, então esse é um ponto, ponto muito básico, né, descansar o que você se sente bem, o quanto é importante pra você, né, a regra é você, é você se sentir bem, é você tá se sentindo funcional, durante o dia, se sentindo com bem-estar, se sentindo tranquilo, né, é, o outro, uma outra, uma outra que é super importante, a gente também já sabe, é a alimentação, né, a alimentação é imprescindível, tem hormônios que são produzidos no intestino, o que que tá ali sendo liberado, o que que tá sendo produzido, vai, tá diretamente ligado à nossa alimentação, alimentação mais saudável, mais leve, mais, né, que faz bem, que deixa a gente bem, que se sente bem, ah, é delicioso comer aquilo, um monte de coisa, mas você fica bem depois, aquela quantidade que te faz bem, então assim, e olhar, isso, é olhar, é tomar cuidado, assim, tomar, ter atenção por si, atenção por si, inclui tudo isso, né, inclui, olhar pro que você come, olhar pro seu descanso, olhar pras suas necessidades, isso, acho que é o primeiro de tudo, né, antes de descansar, assim, olhar, porque você olha, está atento a você, você vai ver tudo isso, ah, isso aqui não tá legal, isso aqui eu vou olhar melhor, isso aqui eu vou cuidar, isso aqui não, isso aqui tá bacana, né, é prestar atenção em suas necessidades, né, tanto alimentares, quanto de sono, e outra coisa é a diversão, né, você se diverte, você faz coisas que te alegram, né, estar com amigos, estar com amigos é uma coisa maravilhosa, né, é, mesmo virtualmente, que é muito o meu caso, é, é, é muito incrível, é aquilo que eu, nossa, é muito maravilhoso, estar com as pessoas que você gosta, é, é realmente transformador, e, e libera, tanta felicidade, tanta alegria, papo leve, aquela coisa de, né, você traz de volta a memória das coisas legais, você, então, é, claro, tá vendo como é que, é, você fala, mas aí só, encontra, só fala de trabalho, só fala de coisa chata, só fala de problema, aí não, né, gente, é, ah, vou ver um programa de televisão, mas é só pancadaria, aí não, né, escolher, né, o que que te faz bem, o que que te faz se sentir bem, então, esse olhar, esse olhar de se, do que te faz se sentir bem, é o que vai aumentar esse ciclo, dessa produção, né, de coisas positivas, coisas boas pra você, esse, esse bem estar, então, estar muito atento, muito atento, buscar as coisas que fazem bem, ah, um alimento gostoso, uma alimentação, é, gostosa, gostosa, eu gosto de quente, então, come quente, ah, eu prefiro frio, então, come frio, né, ah, tá tão, ah, isso aqui me causa um bem-estar, mas, esse é saudável, isso faz bem, depois você fica se sentindo bem, é, qual a quantidade disso, então, olhar, a gente tem bastante consciência, já, né, e tem acesso à informação, ah, isso, isso aqui é muito gostoso, mas não é saudável, então, vou, vou me deliciar com um pouquinho, né, ok, um pouquinho, mas aí me faz bem, ok, ah, hoje, eu tô bem, não preciso, tô ok, então, vamos lá, é, ter esse olhar, né, o banho de sol, banho de sol, pra alguns, pra quem tá no Brasil, é mais fácil, é, quase o ano inteiro, tá disponível, liberado ali, não tá frio danado, então, o banho de sol, ele é imprescindível também, é, a gente, a gente, produz hormônios também, através desse, desse exercício simples, de ficar ali, 15, 20 minutos, exposto ao sol, né, produzindo vitamina D, então, ela é precursora de coisas, de, de, de substâncias muito importantes no nosso corpo, então, se você pode se expor ao sol, ficar ali, pegar um sol, é, faça isso, coloque na sua rotina, né, tem uma coisa que, que eu, eu, muitos, alguns anos atrás, morava, sempre morei, muitas vezes, durante muito tempo, morei perto da praia, e aí, e, tinha um amigo que também fazia exercício, que ele falava assim, nada, a gente falava assim, ah, nossa, o mar tá gelado, não sei o que, ele falava assim, não tem nada mais antidepressivo do que um banho de água gelada, um mergulho no mar, e assim, é, essa coisa do banho gelado, né, é, confesso que eu não morro de amores por ficar tomando banho gelado, é, mas, ele, pra quem, se encara, também tem uma produção, além de endorfina, daquela, aquele hormônio, do exercício, ele dá, ele desperta assim, você, dá essa sensação, essa euforia, sabe, esse bem-estar depois, se você ainda associa aí uma prática de exercício, aí, é, é incrível, realmente, você fica, num super bem-estar, muito bom, é muito gostoso, mas eu confesso que essa prática, não, 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 não é comum pra mim, não, porque, enfim, muito frio, mas, é, é, também uma coisa que quem encara vale super a pena, então, eu tô trazendo coisas aqui, pra, é, pra nos lembrar, né, aonde tá, a nossa alegria, ela tá, dentro da gente, ela pode ser, é, acessada todo o tempo, a gente, se tem um animalzinho, brincar com um animalzinho, quem tem, sabe que é a alegria disso, né, quem tem uma criança, quem tem uma pessoa que gosta, ali, é, você, dançar, botar uma música, gente, não, é, é muito contagiante, bota uma música pra dançar, dança, cinco minutos, não tem como sair diferente, você não sai, não, não tem como sair igual, você não sai igual, é completamente contagiante, então, é isso, a gente traz dentro da gente, não tá fora, né, não está fora, tá dentro, tá dentro, pra gente, a gente busca fora, assim, aquela coisa de, ixi, deu, acendi aqui, liberei, tá, lembrei, né, deu, apertou ali o interruptor, né, pra ligar, que às vezes a gente tá, deixa desligado, deixa ali, aquela coisa, pô, uma confusão de a todos, a gente nem lembra, não dá um sorriso, não fala, né, não lembra de, de trazer um momento de descanso, de conforto, uma coisa que é imprescindível também, que é muito importante, assim, momentos de meditação, de você se conectar, é, com, trazer as coisas boas, libertar daquela, daquela confusão toda, ficar, centrada ali naquele momento, gente, é, meditação, tem um milhão de formas de meditar, tá, não, não, não se preocupe, dizer assim, ah, vou sentar, vou ficar quieta, ficar em silêncio, minha cabeça não vai pensar, pensa, não tem como, não tem como parar de pensar, pensa assim, mas aí vai, você vai fazer um exercício de, é, vai lá, pensamento, dá uma voltinha, daqui a pouco volta, vamos lá, vou sentar aqui, vou respirar, está em contato pleno ali no momento, presente com a sua respiração, presta atenção na sua respiração, aí vem um pensamento, você vem, visita, ok, tá, obrigada, daqui a pouco eu vejo, ou então entra em contato, libera, é, quem, quem faz exercício, faz uma caminhada, eu mesma, anos da minha vida, eu ia caminhar, fazer exercício, e ali, resolvi o meu dia, papapapapa, as ideias, as boas ideias, as liberações das coisas que não eram para ficar, tudo ali, né, tem uma querida amiga, é, que é corredora, ela medita correndo, de, ah, mas, nossa, como assim, é, é, quando ela falou isso, eu fiquei, é, pode, você pode acessar isso de outras muitas formas, não convencionais, convencionais, do jeito que for legal para você, mas assim, entra em contato com você, entra em contato com aquele momento, com a sua respiração, isso, traz um bem-estar, tão incrível, conforme você vai fazendo, você vai, o exercício físico, conforme você vai fazendo, você vai ficando mais habilitado, mais treinado, é, é fabuloso, e traz isso, né, então, é um convite que eu trago, para a gente, buscar essa alegria, não, você está perdida, acha, vai achar, vai, cria, cria formas de buscar, de ali, vai dar uma revirada nesse negócio, vai achar, busca em momentos, mesmo esses momentos do dia que, ai, lembra, vou me conectar aqui, eu vou, vou botar uma música, alegre, ah, eu vou me dar um momento de prazer aqui, de, é, de ligar para alguém que eu gosto, falar uma coisa legal, é, eu vou passear na rua, vou ver flores, eu vou ver lugares bonitos, eu vou olhar para o céu, eu vou sentar numa praça, eu vou ver as pessoas passando, eu vou rir, né, é, independente do que esteja acontecendo, a gente, precisa, ter, essa, esse cuidado com a gente, porque se tem um monte de coisa difícil, desagradável, enfim, acontecendo, a gente precisa também trazer as coisas boas, a gente não precisa ficar só recebendo, essa, esse monte de coisa, e, perturbação, ou, deixar, ficar ali, imerso naquilo, porque eu não posso, então, imergir na alegria, porque eu não posso, então, imergir no bem-estar, se eu, se eu estou, se eu estou imerso nessa confusão, ah, mas eu não consigo, então, vamos lá, não consegue mesmo, você não consegue botar uma música alegre, dançar, está difícil, você não consegue mesmo, você não conseguiu dançar, não conseguiu se divertir, você não conseguiu sentir prazer, vendo uma, uma paisagem bonita, você não conseguiu, se sentir bem, respirando, ou fazendo uma atividade física, nem que seja uma caminhada, nada específico, mas, você não se sentiu bem, não aconteceu nada com você, você pode procurar ajuda, né, busque ajuda, mas, se você sentiu qualquer diferença, você está no caminho, esse é o caminho, você sabe que é, então, busque isso, busque essa, essa alegria que está aí, se estiver perdida, acha, vai lá, cata ela, e eu vou dizer uma coisa, a alegria, é o que faz, é a energia que faz a gente acessar, as coisas, que a gente deseja, ela é a energia que faz abrir as portas, para os nossos sonhos, para as coisas se realizarem na nossa vida, é com a alegria que a gente acessa, aquilo que a gente deseja de mais grandioso, de belo, de alegre, de feliz, daquilo que a gente realmente deseja, é com a energia da alegria, então, eu deixo aqui o convite, bota uma música alta, canta, vai lembrar das coisas lindas, que você viveu, das coisas divertidas, vai chamar alguém, que, que conviveu com você, em momentos muito engraçados, liga, fala, marca o encontro, conversa, bate papo, entra em contato com essa alegria, entra em contato com esse sentimento, e vai lembrando disso ao longo do seu dia, e você vai ver, que muitas transformações vão acontecer, na sua saúde, seu corpo, na sua pele, nos seus relacionamentos, você vai se transformar, encontre esses momentos, cuide de você, encontre a sua alegria, ela está aí dentro, e se precisar de ajuda, estamos aqui, eu deixo um beijo para você, com muita alegria, e te convido, a curtir esse canal, curtir esse vídeo, compartilhar, porque tem muitas coisas lindas, aqui nesse canal, que vão te trazer também, a chance, de acessar, muita alegria, um grande beijo, tchau, tchau, tchau,